Miau! Miau! Miauuu! Miau! 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 Mais do que provado cientificamente, que a Amy não bate bem da cabeça. Pessoal, sabe por que eu abri o vídeo assim hoje, que nem uma gatinha? Porque no vídeo de hoje... Miau! 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 Ah, que susto! Miau! 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 Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do... Miau! Blocinho! Pessoal, o que eu pensei pra hoje? Hoje é terça-feira de invadir casas aqui em Brookhaven e eu pensei em invadir casas de uma forma diferente. De uma forma que eu nem ninguém nessa vida já pensou. E é invadir casas fingindo ser um gato em cima do telhado, miando bastante até o dono não se estressar. O dono abrir a porta e eu cair no telhado, entrar na casa do dono e roubar o cofre dele ou bagunçar a casa dele. É o vídeo de hoje. Mas, pessoal, antes de encher o vídeo de hoje, já para um pouquinho. Deixa um like no vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, 7 horas da noite. Agora vamos, gente, fingir ser um gato maluco e invadir a casa do pessoal de Brookhaven. Gente, estou aqui no telhado de alguém, ou seja, da polícia. Estou no telhado aqui da polícia, do Roblox. E, gente, já estou preparada aqui para ficar no telhado do pessoal. O que vamos fazer hoje? Eu pedi para algum amigo meu entrar aqui no Roblox. E ele vai bater na casa da galera e vai avisar, moço, tem um gato no seu telhado. Para a gente ver qual vai ser a reação do dono da casa. E quando ele abrir e tudo mais, a gente cai no telhado e entra na casa do cidadão, entendeu? Vamos ver se o plano vai dar certo. Eu espero que dê certo. Eu quero muito que dê certo. Então vamos nessa. Bom, pessoal, o meu amigo de origem suspeita está aqui. E ele que vai bater na cara da galera e vai avisar para a galera olhar o telhado. E vamos ver se a gente consegue encontrar alguém primeiramente aqui em Brookhaven, né? Vamos procurar, gente. Vamos procurar. Tomara que dê certo o plano. Porque se o plano der certo, eu acho que vai ser muito engraçado. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos na casa da nossa primeira vítima. E meu amigo já está ali embaixo, ó. E agora vamos ficar aqui. E vamos ver qual vai ser a reação dela, gente, quando ela ver que tem um gato no telhado dela. Na verdade, nem precisa muito do meu amigo agora. A gente pode já apertar o baile daqui de cima porque esse telhado aqui, ó, é de vidro. Ela fechou o telhado. Mas tá bom. Vamos pedir para o meu amigo bater lá, gente. Eu vou estar aqui em cima minhando, ó. Miau! 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 Agora vamos esperar meu amigo bater lá e ver ele falando com as meninas. As meninas colocaram uma caixa na porta. Moça! O que é isso, gente? A menina está sem isso. Moça, tem um gato no seu telhado. Miau! Destravou a porta, gente, é a nossa chance. Destravou a porta, é a nossa chance de entrar na casa. Não deu muito tempo da gente fazer muita coisa, mas vamos voltar lá, gente. Ela conseguiu me banhe muito rápido. Vamos voltar lá. Moça, o gato voltou. O gato voltou. O gato voltou. Miau! 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 Gente, por que elas estão sem roupa? Ai! Gente, o que é isso? Uh! Que nojo pro gatinho. Miau, miau! O gato voltou, queridas. O gato voltou. Miau! Gente, o que essas meninas estão fazendo, gente? Tá todo mundo reunido aqui na porta delas. Essas meninas estão aprontando alguma coisa, né? Estão aprontando alguma coisa, essas meninas. Mas tá, a gente, vamos procurar a casa de outra pessoa pra gente telhar... Pra gente miar em cima do telhado, a pessoa é perturbar. Vamos que ainda tem bastante coisa pra gente fazer aqui em Brookhaven. Miau! 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 Vamos, gente, pra dar pra nossa segunda tentativa de tentar fazer isso na casa de alguém, ó. Meu amigo já tá lá embaixo com a dona da casa. Ele já tá indo lá falar com ela, ó. Acredito eu que eles estão já se falando e eu vou descer mais um pouquinho aqui. Acho que ele falou com ela, ó. Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Vamos descer mais um pouquinho aqui, pra gente ver o que eles estão falando, gente. Cuidado, tem um gato no seu telhado. Eu vou salvar o gato. Miau! Miau, moça! Miau, moça! Miau! 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 Miau, moça! Ajuda aí, moça! Miau! Miau! Gente, vamos aproveitar pra ver se ela destravou a porta. Porque se ela destravou a porta, nosso momento de entrar é agora, né? Gente, ela abriu, ela abriu, ela abriu, ela abriu. Ela abriu a garagem. Miau! Miau! Ai, que susto! Ai, 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 miau! 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 Miau, moça! Miau, moça! Miau, moça! Miau, moça! Gente, tadinha, a mulher ainda foi me ajudar. Miau, moça! Corre, gente! Miau! Ai, gente, tadinha da menina, gente. A menina ainda foi me ajudar a salvar o gato. O gato do telhado. Ai, o gato vai invadir a casa dela. Mas foi engraçado. Foi muito bom agora. Mas vamos continuar, gente. Vamos ver se a gente consegue encontrar outra vítima aqui em Brookhaven, que tá muito bom, gente. Esse negócio de gato preso no telhado tá muito bom. Miau! Miau, miau, miau! Miau, miau, miau! Miau! Alguém me ajuda! Muda! Vamos ver, gente. Tem gente aqui nessa casa. Vamos ver se meu amigo vai conseguir atacar aqui nessa casa, né? Vamos ver. Vamos ver se ele faz o dono da casa aqui abrir a casa dele. Gente, ele tá ali falando já com o dono da casa. O dono da casa saiu e ele tá olhando que eu tô aqui em cima do telhado. E eu já tô... Miau! Miau! E se meu amigo já mandou ele me tirar daqui, ó, e ele tá me xingando, ó. O cara tá me xingando. E aí, ó... Miau! Vamos ver o que esse cara vai fazer, gente. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Porque ele já abriu a porta da casa, já abriu a porta da casa. Vamos, gente. Gente, ele abriu a porta da casa, mas a porta da casa não tá toda aberta. Caiu do telhado na hora errada, gente. Caiu do telhado na hora errada. Caiu do telhado na hora errada. Ele tá vindo me buscar, gente. Ele tá vindo me buscar. Ai! Corre, gente! Corre! Miau! 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 Gente, vou me entrar, vou me entrar, vou me entrar. Miau! Miau, miau! 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 Corre, gente! Corre, gente! Miau! 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 MIAO! Ai, isso aqui! MIAO! 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 E pessoal, conseguimos subir alguns telhados aí por aí hoje. Foi muito legal, foi diferente, foi divertido. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente retorna às 7 horas da noite. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Amo muito vocês! Um beijão e até amanhã!